Tá certo? Nós vamos clamar a Deus, eu tô aqui ó, eu pedi pra obreira segurar, tá aqui ó, se você, por gentileza, olha só pra você ver, olha, dá um foco aqui nesse pão, saco de pão, ele é normal, né? Um pão qualquer, como outro, nós vamos apresentar ele a Deus e eu quero entregar pra senhora, eu quero entregar um pedaço desse pão pro senhor, que tá doente, pro senhor, que tá com depressão, pra você aí, que foi desenganado pela medicina, pra você que tá na miséria, desempregado, com uma causa na justiça, pra você que tem um familiar viciado, eu quero dar um pedaço desse pão pra você, tá certo? Nós vamos levantar as nossas mãos e eu vou apresentar esse pão ao senhor, se você pode, ore comigo, os obreiros, levante as mãos, o nome de Jesus, senhor, Deus e pai, nós, unidos nessa fé, meu pai, apresentamos a vida de todas essas pessoas, meu pai, ao senhor, pessoas essas, meu pai, que precisam de uma resposta, de um milagre, pessoas essas, meu pai, que estão precisando do agir do senhor, e quando o senhor age, ninguém pode impedir, quando o senhor age, meu pai, satanás não pode impedir, a porta que o senhor abre, ninguém pode fechar, então, meu Deus, o senhor disse na tua palavra, que o senhor é o pão da vida, então, meu Deus, essa pessoa, meu pai, que pegar, tomar posse desse pão, vai receber vida, vai receber o senhor, e aonde o senhor chega, o mal não pode ficar, meu Deus, Deus, então, abençoa, senhor, esse pão, é o que nós te pedimos, e te agradecemos, e nós temos dado ouvidos ao senhor, e temos a certeza que já deu tudo certo, para a glória do pai, do filho, e do Espírito Santo, que assim seja, amém, e graças a Deus, glória a Deus, nós, estamos aqui, e Deus nos chama, nós vamos, vamos para a terra prometida, vamos tomar posse da nossa vitória, e nesse domingo agora, eu vou entregar para você esse pão, você vai tomar posse, porque é o pão da vida, Jesus, ele diz, numa certa feita também, ali para o salmista Davi, o salmista Davi dizendo, o senhor é o meu pastor, e nada me faltará, então, se o senhor estiver na sua vida, então, nada vai te faltar, a saúde não vai te faltar, felicidade não vai te faltar, a união não vai te faltar, nada para você vai te faltar, e você que está assistindo aí esse vídeo, quer seja onde for, você que pode, envia esse vídeo para alguém que está lá no hospital, envia esse vídeo para alguém que está lá no presídio, envia esse vídeo para um amigo seu, que está lá, ó, nas drogas, no vício, envia para um amigo que está com depressão, envia e fala para ele, vamos comigo na minha igreja, porque o meu Deus, ele está se manifestando, eu chamo você para uma prova com Deus, tá bom? Você que está assistindo esse vídeo, você vai dar um glória a Deus bem forte, porque Deus já está agindo na sua vida, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, e digo para você, esse ano não termina sem a sua vitória, para a glória do Senhor Jesus Cristo, e você que crê, diga amém, diga graças a Deus, glorifica bem forte o nome do Senhor Jesus Cristo.